A peça tem dois personagens, basicamente ela descreve um encontro fortuito entre esses dois personagens, que são um homem e uma mulher. Mas o homem, na verdade, não aparece na peça, só a voz dele é ouvida. O homem, na verdade, quem faz é o baixista, que vai estar tocando e falando, mas ele não aparece na peça. E a mulher é a percussionista, que faz o papel principal. O homem que é um ex-professor de filosofia, com tendências suicidas, viciado em remédios. E a mulher é uma neurótica depressiva, que vive fugindo de alguma máfia indefinida. Toda vez que tivesse silêncio na parte da gravação, os músculos tocavam. Só que tinha silêncios que eram muito curtos e silêncios que aconteciam depois de muito tempo de ruído. Deus musicalmente assustado, errava a entrada. E tinha umas regras também, assim. Às vezes, nem todo mundo podia tocar, porque alguém tinha perdido uma das entradas, então ele tinha que levantar o nome. Ele podia dar uma deixa para outra pessoa ter que entrar na próxima. Mas era a improvisação, assim. Aí, a partir disso, essa peça que agora eu vou realmente estruturar e desenvolver, tinha uma catáloga dos momentos preenchidos. Uma partitura vai ter um vídeo, o público vê o vídeo. Então, de certa forma, a partitura está disponível para quem estiver assistindo. Então, ela pode tanto ignorar, quer dizer, ignorar não, mas ela pode ver aquilo de uma maneira mais passiva, ou ela pode tentar descobrir os códigos, as deixas que vão acontecer. E também tem um desenvolvimento no meio da peça dessas deixas, às vezes, serem deixas falsas. O trabalho se chama Deep Music. Deep, aspas. Tem muito a ver com o universo, assim, da água. E a água, tem uma relação com uma coisa que eu queria ter me interessado, é as relações quando uma referência deixa de ser simbólica e passa a ser outra coisa. São quatro caixas, a ideia do ambiente, em semicírculo. Em cada uma dessas caixas, a fonte sonora que eu vou usar é o terceiro movimento do Handel, música pática. E uma é para o mundo de uma grava com o meu milho, outra de uma emissão radiofônica, outra é um que já extrai, inclusive, de um vídeo no YouTube com instrumentos de época, que está bem tosco, assim, afimadíssimo, bem legal, e uma recente. As principais manipulações são alteração de duração, filtragem. Em cada uma dessas caixas vai funcionar também um sensor, que eu não decidi ainda se vai ser um sensor de proximidade. Em duas dessas caixas vão ter aquários. Então, ela é construída. Tem o aquário. Atrás, nessa face de trás do aquário, vai ter uma tela. Essa aqui é uma caixa preta que está junto com o aquário. Que vai ter um projetor. Então, são dois projetores. Para cada um é um projetor, vai projetar de trás para frente um vídeo. Que é o seguinte, são objetos sendo submergidos e emergidos, pessoal. Que é, esses objetos eu pensei assim, um vai ser no rádio. Está baseado no texto do escritor Pará e Silício de Sessim, que consiste em uma série de, não um texto específico, mas uma região onírica que ele inventou, chamada Andara, que ele classifica como invisível. Cada personagem tem uma articulação com o espaço, com o tempo, bastante autônoma em relação a qualquer assunto, qualquer tema. Eles são praticamente gestos. É o gesto da pessoa que é cega por um pássaro e fica à janela, ouvindo o vento conversar com ele. Uma parte de música, uma parte de vídeo, uma parte de narração, que um ator faria, que fossem interativos entre si. Descem para o espectador a impressão de que eles estão dentro desse ambiente onírico. e, de vez em quando, alguns personagens ficam mais explícitos do que outros. O cara está lá, no meio da cena, ele resolve falar determinada coisa, a gente identifica essa coisa como parte das características de um personagem e aí o nosso set começa a migrar para aquela situação. A ideia veio de quando eu estava lendo um livro do Oliver Sacks, que é o último livro dele, o Alucinações Musicais, que é a Síndrome de Savan, que é justamente isso, que é alguém que tem uma habilidade muito grande ou para cálculo, ou para fazer escultura, alguma coisa artística, escultura, música, ou tem um grau de autismo muito grande ou uma deficiência psicomotora muito grande. E fazer um personagem disso e misturar um pouco com coisas que eu estava estudando sobre o Butoh, que também tem muito isso, que é o colapso do corpo, como que você restringe algumas partes do seu corpo para expressar outras coisas. Constringir o espaço máximo também. Então a gente estava pensando só em... Por exemplo, se estivesse no palco, a gente colocaria duas paredes, que é mais ou menos isso aqui, duas paredes brancas, e atrás disso seria projetado o cenário. E a gente ficaria meio apertado nesse lugar, fazendo a performance. Bom, a coisa que eu vou fazer, na verdade, ainda não tem o nome definido. Nos últimos dois anos, eu só tenho composto música para guitarra. E, na verdade, é algo que vai ter uma relação bastante grande com essas coisas que eu fiz nos últimos dois anos. Em algum sentido, vai ter essa ideia de videopartitura, mas também pretendo que ela seja expandida para uma certa área de confusão entre o que é a videopartitura e o que é o ato ao vivo. O autorismo vai ser filmado enquanto o top e, em alguns momentos, também vai fazer parte da projeção. O autorismo vai ser filmado.